Eu sei que eu sou um babaca Eu sou o cara que vê a morte do Gugu E todo mundo pensa, não tem nada engraçado aí, não pode fazer uma piada com uma tragédia dessas? Pode sim Mas não fui nem eu que pensei na piada, quem não sabe? O Gugu foi a fumar uma hora condicionada no último andar da casa dele Ele pisou no lugar errado e não tinha chão, caiu, bateu a cabeça e morreu Na carta que a família dele escreveu, eles falaram que essa tragédia deixou a família inteira sem chão